O meu é o seu e o nosso querido bem rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo e a gente vai começar agora os vídeos dessa maneira meus queridos. E bom pessoal, como está aí na thumbnail e no título, sim, deu ruim rapaziada. Aconteceu uma coisa desastrosa, uma das piores coisas que poderia acontecer em relação ao canal. Bom, pra quem não sabe, eu jogava antigamente nos primeiros vídeos de COD Mobile aqui no meu Galaxy S10 da Samsung, meus amiguinhos. Um celular que já me quebrou um grande galho, porém me deu muito trabalho e não serve atualmente tanto para o COD Mobile, beleza? O processador dele é muito zoado e aquecia muito o celular, começava a dar queda de FPS mesmo jogando no mínimo. E caía muito FPS, esquentava bastante o celular, o touch parava de funcionar, inclusive continua dando esses problemas. E foi por isso que eu comprei o ROG Phone 2, meus amiguinhos. O ROG Phone 2 foi um celular aí que eu paguei caro rapaziada, comprei ele no Brasil, tá bom? Comprei ele vai fazer mais ou menos uns 5 meses. E nesse tempo que eu tô usando o ROG Phone 2, meus amigos, eu me surpreendi bastante. Pra mim é um dos melhores celulares aí do COD Mobile, inclusive esses dias eu fiz um vídeo de handcam aqui pro COD Mobile. Falando das configurações dele e tudo mais, um celular que na época eu paguei basicamente 4 mil reais e ainda estou pagando, não paguei nem a metade dele ainda. E eu não me arrependo em nada de ter comprado ele. No entanto, esses dias eu fui pra casa da minha namorada no fim de semana. E eu deixei a porta aqui do estúdio aberta, eu não deixei a porta aberta normalmente rapaziada. É uma parte da minha casa, deixa os cômodos abertos normalmente. Deixei o meu celular carregando, meu ROG Phone 2 carregando aqui do lado do armarinho, tudo encaixadinho perfeito. Porém eu tenho dois cachorros, pra quem não conhece. A Bisley e o Duke. A Bisley é um filhotinho e o Duke é o meu cachorro maiorzinho. Eles dois ficam brincando por aí. E o celular estava no carregador quando de repente Bisley decide entrar no quarto e comer o lixo inteiro do quarto. Bisley é um filhotinho muito safado e tá aprendendo ainda a tomar broncas. Então ela faz um monte de bobagem, um monte de besteira, fica comendo a casa inteira. E no dia em que eu fui pra casa da minha namorada e o cômodo estava aberto, o meu estúdio foi escolhido pra ser comido pela Bisley. E sendo assim, Bisley entrou no quarto, tava fazendo a lambança aqui, quando de repente ela puxa o fio do carregador e o celular cai no chão. Cai no chão rapaziada, vocês conseguem ver aqui ó, um arranhão? Pois é, a tela dele trincou. Ah, mas a tela trincou ainda, dá pra jogar, vai ver. Rapaziada, eu tô ligando ele, ele vibra, mas a tela não funciona. De vez em quando fica embaixo aqui, azulzinho, manos. Então, meu ROG Phone 2 quebrou e foi isso que aconteceu. E bom rapaziada, eu tô um pouco chateado, bastante chateado, porque primeiro, eu não terminei de pagar ele ainda. Segundo, o conserto dessa tela é bem caro, é uma tela caríssima, tá bom? Uma tela de 120 Hz. Terceiro, o tempo de conserto é gigante. E quarto, rapaziada, o dinheiro pra comprar um celular novo. Basicamente, esse daqui tá com a tela trincada, o celular funcionando perfeitamente, porém com a tela trincada e não funcional. E por isso, amanhã eu vou levar ele numa assistência técnica aí da ASUS pra ver o valor de tudo, de quanto eles cobram pra trocar a tela e tudo mais. Uma assistência técnica autorizada, rapaziada. E vamos ver no que vai dar. Porém, COD Mobile esses dias vai ser muito complicado eu trazer gameplays de qualidade e tudo mais. Porque, rapaziada, esse celular aqui, ó, o Galaxy S10, não está me dando conta pra jogar o jogo. Posso continuar trazendo classes, posso continuar trazendo um monte de coisa aí nesses dias. No entanto, eu não vou conseguir fazer lives e gameplays como eu estava planejando. Então, a minha ideia, rapaziada, é o seguinte. Enquanto eu estou com o celular consertando, eu quero trazer novos jogos aqui pro canal. E por isso, eu peço a sua opinião qual outro jogo você gostaria. Eu vou te dar algumas opções e você me fala o que você prefere. COD Warzone, COD Black Ops, Cold War, que pra mim, a minha opção favorita é o que eu mais quero trazer. E o GTA V, que eu amo muito o jogo. São jogos que eu posso trazer pra vocês. De entre esses três, quais vocês mais preferem? Tem algum jogo de celular também que eu posso trazer aqui no meu Galaxy S10 pra vocês assistirem e tudo mais? Comenta aí, meus amiguinhos. Eu estou numa situação bem complicada aqui no canal, fiquei bem chateado com esse ocorrido. Mais imprevistos da vida, rasteiras que a gente toma às vezes sem a gente perceber. Mas bola pra frente, eu vou tentar resolver isso o mais rápido possível. Fiquei chateado com meus cachorros? Fiquei, mas não tem o que fazer, rapaziada. Eles não têm consciência, não fazem noção do que fazem. Então bola pra frente e agora é lidar com o que a gente tem aqui pra lidar. E bom, eu vou tentar ser criativo, vou trazer games aí muito legais pra vocês. Eu peço totalmente o apoio de vocês, meus amiguinhos. Então é isso, meus amiguinhos. Eu peço, por favor, o apoio de vocês aí. Se vocês puderem entrar nos vídeos aí, deixar o like, assistir o vídeo o máximo que vocês puderem, o máximo de tempo. Obviamente não vão ser vídeos chatos, rapaziada. Eu peço uma oportunidade aí pra vocês pra novos conteúdos aqui no canal. E não, não vou abandonar o COD Mobile, é o meu jogo principal, é o jogo do canal. No entanto, eu não vou conseguir fazer lives, que é algo que eu gosto muito de fazer. E por isso eu vou dar um jeito aí rapidamente de resolver esse problema, mas por enquanto é essa a situação. E bom, meus amiguinhos, esse aqui foi o vídeo. Eu agradeço de coração aí o seu apoio, você que assistiu esse vídeo até aqui. E se Deus quiser, daqui a pouco tudo volta ao normal aqui no canal. Mas por enquanto, vamos indo do jeito que dá. Então é isso, meus queridinhos. Um forte abraço, até o próximo vídeo e vai, vem, foi, falhou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho